Olá a todos, o meu nome é Fabiola Zampini e aqui no canal a proposta é sempre trazer informações sobre direito internacional e assuntos internacionais em geral, como viagens, vistos, passaportes, imigração, cidadania, etc. Por isso eu peço que você se inscreva aqui no canal, curta e compartilhe esse vídeo para a gente sempre te atualizar sobre esses temas, e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação sobre novos vídeos. As informações que eu vou trazer neste vídeo podem não ser grandes novidades para viajantes experientes, mas para aqueles não tão experientes assim, podem ser dicas de grande valia. Eu vou falar sobre o transporte de bagagem, especialmente aquela bagagem que é despachada quando viajamos de avião. Quando viajamos de avião, a bagagem que transportamos é de nossa responsabilidade. Inclusive, aquela bagagem que se despacha, ela é registrada com o número do cartão de embarque, nome e sobrenome, entre outros dados do passageiro. E o aeroporto em si é um ambiente super vigiado, tem câmeras por todos os lados, tem agentes da polícia, inclusive a paisana, ou seja, sem o uniforme, para tentar colher informações ali entre os passageiros. Eles escutam falar ali, ah, mas você está transportando isso, está transportando aquilo. Eles têm o direito de interrogar essa pessoa, se eles acharem que isso representa alguma ameaça. Então, por que eu estou falando isso? Quando você levar a sua bagagem no aeroporto, a bagagem de mão necessariamente precisa ficar perto de você. Não descuide da sua bagagem de mão. E a despachada, enquanto você não despacha, também ela está sob sua responsabilidade. A partir do momento que você despacha, está sob a responsabilidade da companhia, mas o que você porta dentro da bagagem é de sua responsabilidade. Então, cadastre, faça etiquetas em ambas as bagagens, tanto a de mão quanto a que você vai despachar. De preferência, compre malas chamativas. Às vezes a gente vê no aeroporto uma mala verde-limão, rosa, super chamativo. Mas isso vale a pena, por quê? Para diferenciar a sua mala das outras. Se você for como eu, preferir uma mala preta, coloque alguma coisa que a distingua das demais, como um lenço, um adesivo. Hoje há capas para malas. Você coloca como se fosse uma camiseta em cima da mala, até algumas bem-humoradas, com a cara do próprio dono, uma foto do cachorro, alguma coisa, para distinguir essa bagagem e você identificá-la com maior facilidade. Porque, principalmente na esteira, quando você for retirar a sua bagagem despachada, se a sua mala é preta, é muito difícil distingui-la, principalmente de longe. Mesmo você colocando uma etiqueta, é muito difícil distingui-la. Então, se você põe algum item ali chamativo, fica mais fácil e você identifica de forma mais fácil e consegue comprovar, inclusive, que aquela é a sua mala. Por que eu falo isso? Um dos motivos é porque há pessoas mal intencionadas que, sabendo que a maioria dos viajantes usam malas de cores neutras, como preto e cinza, e despacham uma mala com objetos sem valor dentro. E, quando chega no desembarque, na hora de pegar a mala na esteira, ela pega a mala de um terceiro, de uma outra pessoa, que muito provavelmente tem itens de valor dentro, e deixa a mala dela sem valor lá. E, se ela for pega, ela alega um equívoco. Ah, me equivoquei. Isso acontece. E há outros que nem despacham bagagem, simplesmente chegam na esteira e pegam. Isso é furto, mas até você comprovar que houve um furto, que aquela era a sua mala, você vai ter dor de cabeça. Então, é melhor ou ter uma mala de uma cor chamativa, ou, pelo menos, com algum objeto, algum item que a distingua. Outro motivo de atenção é quando há uma bagagem aparentemente abandonada no aeroporto. Você nunca deve ficar próxima dessa bagagem. Muitas vezes pode ser que o viajante distraído esqueceu, ou foi fazer uma compra ali no Duty Free, em alguma loja ali no aeroporto, e realmente a esqueceu. Mas, isso pode ser, principalmente em países que são alvo de terrorismo, pode haver ali um objeto explosivo ou algo parecido. Ou então, pode ser alguém que transportava alguma coisa ilícita e, no meio do caminho, desistiu. Então, aquela mala é, no mínimo, estranha. Então, você não deve ficar perto. Muitos aeroportos têm a ordem de isolar o local e, inclusive, detonar, explodir essa mala, porque não sabe o que contém ali. Então, vem o esquadrão, antibomba e tal, porque é um cuidado, pode parecer um exagero, mas a gente nunca sabe o que pode ter dentro da mala. E, agora, a dica mais importante que, como eu falei no início do vídeo, para viajantes mais experientes, pode parecer uma dica boba, mas, para aqueles que não têm tanta experiência em viagem, pode ser valiosa. Nunca, em hipótese alguma, jamais transporte alguma bagagem ou objeto que não seja seu. Ou de alguém de extrema confiança, como sua mãe, seu pai, não transporte. Por quê? A gente também vê pessoas muito mal intencionadas e, nesse caso, criminosas, que pagam até um valor. Ai, moça, eu preciso levar essa bagagem para Paris, tem uma amiga lá esperando, conta uma história triste, paga, muitas vezes, paga para a pessoa levar, para tentar convencer ali a pessoa, ah, eu te pago para você levar. Então, quer dizer, ela está pedindo para você pôr sob sua responsabilidade essa bagagem, muitas vezes despachá-la, mas não interessa, mesmo que seja como bagagem de mão. Nunca faça isso, mesmo que a pessoa abra essa mala e te mostre que só a roupa, ou só há objetos inofensivos ali. Não faça isso. Por que eu digo isso? Porque, como eu falei, isso vai estar sob sua responsabilidade. Por mais que você viu o conteúdo da mala, você nunca vai saber se tem um fundo falso ali que porta algum material ilegal, como drogas. E eu deixo a dica para vocês assistirem, quem tiver interesse, aqueles programas que passam, hoje passa até na TV aberta, se eu não me engano, na Record, aeroporto, área restrita, passava na National Geographic, em outros canais, na Discovery também, canais pagos, e mostra como que os policiais, não só aqui no aeroporto no Brasil, nos aeroportos no Brasil, mas também no exterior, então passa muito Madrid, Roma, como que eles abordam, como que é o trabalho desses policiais ali nos aeroportos. Como eu falei, muitos ficam apaisando, ficam sem o uniforme, se passando de viajantes, para tentar escutar as conversas, se eles pegam alguma informação que podem levá-los a algum crime, a desvendar algum crime, e essa questão de bagagem, as pessoas que são abordadas, que são levadas lá para a famosa salinha, geralmente a história é essa, uma pessoa pediu para eu transportar essa mala, eu não sabia que tinha drogas. Uns até sabiam, mas contam ali uma história para tentar se salvar, salvar a pele. Mas, essa é a realidade, não levem nenhuma hipótese, alguma coisa, algum objeto, e principalmente alguma mala, que não seja sua. E vale lembrar que até envelopes, se a pessoa te entrega um envelope fechado, você não sabe o que tem dentro, por mais que ela fale, ah, são só documentos, você não sabe, você não sabe nem que documentos são. Então, a não ser que sejam seus documentos, ou documentos de alguém de muita confiança, ou vamos imaginar que o seu irmão mora no exterior, e você solicitou um documento para um cartório aqui no Brasil, então você pegou da mão do oficial do cartório esse documento, e está transportando. Aí, tudo bem, você sabe do que se trata. Agora, de um terceiro desconhecido, nunca transporte, porque o mesmo envelope pode ter ali vestígio de drogas, alguma coisa assim. E, dependendo do destino que você está indo, você pode ter grandes problemas. Indonésia, por exemplo, o tráfico de drogas é apenado com a pena de morte. Então, assim, não brinque com isso, leve só a sua bagagem, as suas roupas, objetos seus, pessoais, ou de alguém de muita confiança. E a última dica, cuidado com a alfândega. Muitas pessoas vão na boa fé, por exemplo, para os Estados Unidos, onde eletrônicos são geralmente mais baratos que aqui no Brasil, e levam a listinha, as encomendas dos familiares e amigos. Cuidado com a alfândega, porque por mais que você esteja trazendo objetos legais, você pode ter problema com a alfândega, com o pagamento de impostos. Então, nesse caso, só tome cuidado com isso. Eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo. Curta, comente, compartilhe e deixe aqui nos comentários a sua dúvida ou informação adicional. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!